Oi gente, meu nome é Simone Fonseca, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar algumas comprinhas pra vocês. Espero que vocês gostem do vídeo, se vocês gostarem não se esqueçam de curtir e compartilhar e de se inscrever no canal e de me seguir no Instagram, arroba Simone Fidel. Gente, olha, acho que por agora, que estou na quarentena, vai acabar as comprinhas, pelo menos nesse mês. Eu já comprei demais. Então, por enquanto, a gente vai não lavar nada, tá? Todas as roupas eu comprei na Riachuelo, comprei esse shortinho. Gente, eu nem lembrava que eu tinha comprado ele, eu nem lembro como é que ele fica no corpo, vocês têm noção. Mas, ele estava na promoção, custava R$79,90, foi pra promoção por R$49,90 e eu paguei R$39,90 nele. Ó, tá até lente, que é do Black Friday. Comprei esse shortinho, esse shortinho eu já usei, ele fica muito bonitinho. Gente, não estava na promoção, custou R$69,90, mas fica muito bonitinho, gente. O restante, nada estava na promoção, é tudo baratinho mesmo. Comprei essa blusinha, que é a minha cara, né? Que está escrito solteira e embaixo, calçada e eu estou só calçada. Olha a vida. Custou R$29,90. Comprei essa, gente, essa daqui é principalmente por causa da cor, porque a cor dela é muito gracinha. A cor da letrinha, olha, é muito bonitinho. Está escrito lindeuza. E aí, eu gosto dessa cor, né? Então, comprei outra. Comprei esse topinho. Fica muito bonitinho. Custou R$39,90, fica muito bonitinho, gente. E comprei essa blusinha, porque essa camiseta, porque eu não gosto, quer dizer, eu não gosto não. Nunca joguei esse jogo, que é o Fortnite. Porém, todavia, essa camiseta é a minha cara, entendeu? Aí eu falei, vou ter que ser poser. Uma vez na vida, gente, é. Olha, olha. Eu falei, meu nome desse bichinho. R$39,90. Ele é muito linda. Ele é mais cumpridoso, sabe? É muito linda. E atrás, tem um desenho. Muito linda. E ela estava super barata. Ela estava R$39,90. Tipo assim, eu falei, preciso. Muito linda. Aí eu pensei, vou ter que começar a jogar esse jogo agora, só por causa do dia. Mas não comecei ainda. Um dia quem sai. Aí fui no centro. E fui dar uma olhada nos sapatos, assim, sabe? Uns tênis. Só que a pessoa é um pouco descontrolada. Aí eu entrei em uma loja. E vi um tênis super lindo lá. Falei. Caga pra ouvir. Aí tinha a opção rosa e a opção amarela. Essa aqui é da loja Águia Chutes. Acho que é essa. Aí tinha a opção rosa e a amarela desse daqui. Gente, olha aqui. Um dia e no sapatão. Muito lindo. E eu estava precisando de um tênis branco. Porque o meu tênis, o último tênis branco que eu comprei, que ele era branco aqui, preto aqui. E ele estragou. Estragou. Soltou aqui atrás. E na frente foi só abrir. E estava muito barato, gente. Estava R$59,90. E não era a promoção a preferência dessa marca chiquiteirinha. Chiquiteira. E aí eu fiquei, mano, com vontade de comprar o rosa também. Comprar o amarelo rosa. Mas eu falei, não, eu estou querendo comprar o All Star rosa. Há muito tempo que eu falei, eu vou comprar o All Star rosa. E deixo e compro esse amarelo. Só que aí tinha um outro sapatinho lá nessa loja. Esse sapatinho é o resto. Olha que graça. Cinzinha, sabe? Tá de forma. Tem que ser agora, que se não tiver um saltinho de no mínimo 2cm, não compro. E estava R$39,99. E também é o preço dele, entendeu? Não estava na promoção, gente. Muito barato. Não consegue. É da marca Moon City. Não tinha visto nenhuma das duas marcas dentro da minha vida. Aí, o que acontece? Eu estava querendo já comprar o All Star rosa há muito tempo. Aí passei na frente da Jô Calçados. E lá estava o All Star rosa. Só que aí fui ver. E não era o All Star. Era o Street Star. Que, segundo a vendedora, é da mesma marca dos tênis da Coca-Cola. Então, imagino que seja uma boa marca. E o tênis do All Star, faz tempo que eu queria comprar, mas eu não comprei até hoje. Por quê? Estava R$199,99. E esse daqui estava R$129,99. Então, comprei esse mesmo. Igualzinho. E lindo. Pelo menos não é uma falsificação. Só outra marca. Faz igualzinho. Só que aí o que acontece? Tinha outras cores. E aí, eu experimentei essa cor. E o que aconteceu? Eu falei, meu Deus. Gostei mais dessa cor do que do rosa. O que eu faço? Vou comprar só esse? Se não gostar, eu estava querendo rosa há muito tempo. Deixei de comprar o rosa na outra loja. Aí eu falei, vou ter que comprar os dois. Porque senão vai ficar na minha cabeça. E aí eu comprei os dois. E comprei quatro tênis. E foram esses os restantes das minhas comprinhas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir e compartilhar. De se inscrever no canal e de comentar aqui embaixo. Tchau!